Não posso te olhar nos olhos Vou te confessar, abrir meu coração Dizer o quanto a vida sem você é ilusão Eu posso te provar o quanto eu te amo Falar pra todo mundo o quanto eu te quero A vida não tá fácil sem você Eu quero seu amor e é pra vida inteira Eu tô falando sério, não é brincadeira Posso ver nosso amor tá escrito nas estrelas Não posso te olhar nos olhos, tenho medo Meus olhos dizem tantas coisas, até os meus segredos Já faz tempo que eu não te vejo Juro que até pensei Estava totalmente curado, mas eu me enganei Vou te confessar, abrir meu coração Dizer o quanto a vida sem você é ilusão Eu posso te provar o quanto eu te amo Falar pra todo mundo o quanto eu te quero A vida não tá fácil sem você A vida não tá fácil sem você Eu quero seu amor e é pra vida inteira Eu tô falando sério, não é brincadeira Posso ver o nosso amor tá escrito nas estrelas Posso ver o nosso amor tá escrito nas estrelas Eu tô falando sério, não é brincadeira Eu tô falando sério é pra vida inteira Eu tô falando sério, eu tô falando sério Obrigado.